E direto aqui da Sandra Tese, a gente começa com notícia boa, tem liquidação. É, isso é bom, porque todo mundo, nessa época, principalmente, precisa daquele pijaminha para levar para a praia, para ficar hospedado na casa das pessoas, não é, Sandra? Mas eu quero abrir um parênteses, antes de nós mostrarmos as peças que a Sandra separou, para mostrar esses chinelinhos, ó, gente, que tem de várias cores e que na liquidação, esses chinelinhos para usar em casa, eles estão só 15 reais. Então vale a pena comprar um cesto inteiro para guardar para a terra de presente, porque o preço está muito bom, não é, Sandra? É, não pode fazer confusão com o outro, porque é 49 de novembro. Esses aqui estão 15 reais. É um outro modelinho. É, então, ó, 15 reais só, que tem várias cores. Vamos lá, Sandra, o que é que você parece para nós hoje? Esses aqui tem 20, 30% de desconto, são dois de liganete, aqui como tem mais numeração, eles não têm mais numeração, não é, Sandra? Não, não tem mais numeração. Então, por isso que eles têm um preço especial. E esses aqui são aqueles de 49. Tá, qualquer um deles é 59. Então, vamos mostrar, Sandra. A maioria deles é 59. Ó, esse aqui é super engraçadinho, lembrando que a Sandra sempre se preocupa com essa questão da transparência, não é, Sandra? Esse aqui também. Olha que amor esse aqui, é. Dá transparência para a gente poder andar à vontade. As casas de praia, normalmente, a gente sempre tem hóspedes. Ou tu vai na frente da casa, que é uma coisa que a gente não faz aqui, não é? Mas tu está com uma roupa... Uma roupa que tu pode... Que tu pode ir tranquilamente. É que tu pode abrir a porta para as pessoas. Claro, né? Aqui, ó. Olha esse aqui, que amor. Esse aqui também. É, esse daqui é um jovem. Esse aqui bem verãozinho. Esse aqui, ele tem aquele decote, ó. Com a tirinha do sutiã. Olha o da borboleta. Eu acho lindo esse aqui, Sandra. Olha que amor. Mas dá para ver, nem precisa tirar. Porque é o shortinho. Olha aqui, ele tem essa rendinha. Esse aqui, tu sabe que eu adoro esse tipo de sampa, assim. É bonitinho, né? Em azul. Muito bonitinho, Sandra. Tem muita gente aqui. Shortinho com aberturinha do lado. Olha que bonitinho. O amor, o amor. É bonitinho. E aqui, uma mistura de print animal. Para aquelas que gostam já de um botãozinho na frente. E essa daqui é a calça um pouquinho mais longa. Ela é um pouquinho mais comprida? É tipo uma bermudinha. Uma bermudinha, ó. Ó. Qualquer um deles... Desses aqui, R$ 49,00 e R$ 59,00. Esses são R$ 59,00. Tem de R$ 49,00, tem de R$ 59,00. Então, a partir de R$ 49,00, a gente consegue comprar um pijaminha. Consegue uma camisolinha e um pijaminha. E os outros, aí a gente dá 20% de risco. Daí tem um desconto especial, não é? Então, assim, ó. Não esqueçam. Masculino, feminino. Ainda tem algum saldo de banho e cama, não é? Aqueles edredons ali, que são de piqueta, R$ 220,00. E que são uma maravilha para essa época do ano. Porque tu não vai usar uma mantinha. Fica bonita, alegre, não é? E a pessoa aproveita bastante. É isso aí. Porque o piquet não termina nunca, não é? É isso aí. E a Sandra começando, então, com notícia boa. Aqui no Feminíssima Liquidação da Sandra Tese, da Ramiro Barcelos. Galeria Vila Rica, quase esquina aqui com a Praça Júlio de Castilhos.